Olá, tudo bem com você? Meu nome é Luanda, sou terapeuta e hipnoterapeuta, atendimento online para todo o Brasil. Eu ajudo pessoas a superar a depressão e a lidar com a ansiedade com mais facilidade. E a dica de hoje é, como anda sua respiração? Você está lembrando de respirar? Pare por um momento e pense na sua respiração, como ela está sendo. Você sabia que a respiração é vida? E sem a respiração a gente não vive mais? Não existe vida e não existe saúde. Então a respiração é uma das técnicas, uma das ferramentas necessárias para o seu bem-estar. E qual é a respiração correta? É aquela respiração que a gente mexe o abdômen. Normalmente no nosso dia a dia, na nossa correria, a gente usa a respiração só para sobreviver aqui no tórax. A respiração ela nem desce até o abdômen, não enche os pulmões. A respiração ela fica só aqui em cima, né? E qual é a sua respiração? Então eu pergunto aqui, tenha consciência da sua respiração algumas vezes durante o dia e respire de forma completa e correta, né? Que é essa respiração até o abdômen. Então vamos fazer um exercício bem rapidinho aqui. fecha os seus olhos, de preferência. Fechar os olhos é só para não se distrair com as outras coisas, para você se concentrar realmente na sua respiração. Inspira, segura o ar, respira, segura o ar. Faça isso quatro vezes. É chamada a respiração quatro por quatro. Você inspira, contando até quatro. Você segura o ar, contando até quatro. Você expira, contando até quatro. E segura o ar, novamente, contando até quatro. Vamos mais uma vez? Faça isso mais vezes no seu dia e veja como a ansiedade vai aliviar consideravelmente. Ok?